Salve rapaziada mano, eu tô aqui, mais um vídeo, caramba mano, quanta coisa tá saindo no All Star, então já vem deixando aquele like, ativa as notificações, porque mano, saíram acho que 4, 5 vídeos, hoje eu não sei, tá uma loucura, só coisa top atrás de coisa top, beleza? E mano, é o seguinte, isso é um vídeo de código, eu tô postando mais um que acabou de ser um código, agora são 16h15, o código saiu às 16h08, aonde o All Star Tower Defense bateu 1 bilhão de visitas, meu amigo, é muita, 1 bilhão mano, 1 bilhão, é muita coisa, é muita, 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 muita coisa, então mano, se inscreve no canal, ativa as notificações e vale lembrar que mano, vem conhecer um pouquinho do meu conteúdo, cara, Se você tá aqui só pelo código, conheça um pouco do meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir, vai gostar, tem muita coisa top, inclusive se você mano, de qualquer jeito só vem aqui pelo código, enfim, mas mano, dá uma moral pra gente, o código eu vou deixar aí na descrição, mas o código que foi, que saiu hoje, é este código aqui ó, 1 bilhão, aonde nós conseguimos o Goku com a roupinha da Supreme mano, que doido, É verdadeira, velho, esse código, mano, nos dá 200 de gema e 300 de gold, tá, eu vou deixar aqui ó, é, este é o código, 1 bilhão, 1 bilhão, visite, é, drip, é isso aqui ó, desse jeitinho, 21 drip, e mano, amor, oi, cadê você, está aqui onde eu tô? Amor, eu tô do seu lado, literalmente. Amor, cadê você? Aqui? Tô brincando, vamos colocar ele, pra ver o que que ele faz? Ai, tipo assim, eu quero colocar ele no meu ombrinho. Você quer colocar ele no seu ombrinho? Ó, quer ver? Eu vou equipar ele. Toma! Eu não sei se ele... Toma! Se a gente, se a gente, ah, ele não tem evolução, eu falo, nossa, a gente evoluiu ele, ele continua com a roupinha, mas não. É, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar uma bulminha aqui, e vamos dar uma testadinha nele, amor? Vamos. Vem cá, vem cá, aqui ó, vem aqui no modo história. Partiu, partiu, partiu. Mas partiu mesmo? Partiu, partiu. Cara, quando eu mandei pra Laura, eu falei assim, amor, testa o código aí. Ai, merda! Ó, já tô aqui, só sem entrar. Ai, menina... Ah, não. Eu, quando saiu o código, eu falei, Laura, testa aí. Mano, veio um personagem, tipo assim, você vai ganhar um ultra raro, não é um mega raro, é um ultra raro, beleza. Mano, mas é tipo assim, um negócio provavelmente exclusivo, né? Se você não usar o código agora, você nunca mais irá consegui-lo, conquistá-lo, adorá-lo e tê-lo. Exatamente. Bom, você já coloca ele de cara aí? Pode ser. Vou colocar Burma. Coloca ele ali pra gente, então, vai, vai. Aqui na ponta? É, deixa eu ativar o efeito aqui. Vai, Laurinha, mostra o seu poder. Cadê ele? Ali, ó. Ele é aéreo, mozito. Supreme. É que eu achei que você ia colocar aqui, ó. Que merda, é verdade. É que não dá, ou dá? Dá. Ai, não, eles tiraram. Não dá mais pra colocar aqui, antes dava. Dava? Eu nunca lembro de ser. É. E eles acrescentaram essa pedra aqui, ó. Que pedra? Aquela ali do ladinho. Tem certeza? Absoluta. Vixe, já teve algumas correções, hein, pelo que eu tô vendo. Como assim, correções? Lembra que eu tinha pegado aquele robôzão lá, que eu te falei? Aham. Antes era 25 mil pra colocar ele, agora tá 45 mil. Eita, preula. Antes era quanto? 35? 35. Agora eu vou colocar o meu aqui, ó. Eu acho que eles viram que tava OP demais, hein? Então, é, o, 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 o engraçado que os nossos personagens, eles são, é, é o Goku Kleck, só que tipo, com skin, né? É. É o Goku Kleck normal. Ih, vai ter que upar, amor, se não vou passar. Deixa eu ver se eu consigo upar aqui. Pronto, dei uma upada. Ó, eles estão passando. Dá pra mim pôr um... Merda. Coloca um aqui na pontinha aqui. Mas eu trouxe coisa cara. Mas você não consegue colocar outro? Coloquei. É que eu quero upar a buminha. Quero ver se as habilidades dele mudam alguma coisa. Ah, creio que não, né? Mas... Ó, eu só quis colocar alguns personagens aqui que não era... Tipo, eu só coloquei esses. Então, mano, tá dando um pouquinho de gelo nas cucuícas ali, hein? Com medo... De gelo nas cucuícas? É, com medo dos personagens passarem. Acho que não. Vou dar um upgrade aqui, porque senão... A gente não vai segurar não, hein? Vou dar mais umzinho, que daí ele já fica mais mech. Ó. Próximo é 200 de dano. Vamos dar ali. Mano, parece muito que eles vão passar. Amor, tô achando que vão passar aqui. Ah, não. Quer que eu coloque mais um? Ó, aí é bom colocar, senão... Você parece que não tá colocando as tropas. Tá flortando money? Tá. Eu só tô com 200. Deixa eu esperar aqui passar mais um cadim, mas um cadim pro cadim. Pronto. Ó, o meu já tá level o máximo. 400 de dano, 9 de espia-taque. E é isso aí. Ó! Cara, eu não lembrava que o Goku Black era assim não, hein? Forte? Não, a animação dele. Ah, eu nem tô vendo. Deixa eu ver. Isso, a gente... Ué, o Goku... Isso daqui é efeito do Goku Rosé. Não, o Goku Rosé... Não é? Não, o Goku Rosé, ele fica com a foice. Ah... Entendi. Bom, tô tentando um pá. Tá tentando um pandinho? Uhum. Coisa lindra. Ó, amor, toma cuidado, senão eles vão passar. Ai, não vão, não. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui tá o padinho, meu. Relaxa. I like pink. Eu tô upando os meus aqui, que eu tô com um pouco de receio. Não, não fique com receio, Joãozinho. Sem receio, hein? É, talvez assim, com mais upado, ele seja mais forte. Mas agora, talvez, deixa um pouquinho... A gente já sabia como ele seria, ele não é muito forte. A gente sabe, por isso que ele... A gente evoluiu pro Rosé, né? É, mas isso daqui não dá pra evoluir, é só pela skinzinha, pelo status mesmo. Ó, já tá vindo um mini-chefe ali, hein? Enche de Goku aí, senão vai dar ruim. Eu vou... Acho que é melhor upar, amor. Não, eu tô upando também, mas eu tô colocando mais. Ô, o chefe já vai pras cucuia. Cara, só com ele... Só com ele... Ah, acho que só com ele a gente passa. Pronto, ó, coisa lindra. Lararirarará. Coisa boa, coisa bonita. Boa, tudo bonito. Eu tinha que upar minhas bulminhas aqui. Upei no máximo. Mas você tá pondo bulma pra quê, meu filho? Ah, pra formar money, né? Pra quê? Pra quê? Pra formar um moneyzinho top. Acho que agora não passa mais. Rezo eu, prezo a lenda. Uma doidão, uma louca, uma feiticeira. Talvez colocar um... Um kira aqui, né? Tá bom. Eu queria ter colocado meu bichão, mas não vou conseguir, não. Vai faltar grana. Vai faltar o quê? Grana. Grana. Quero dindim, mocotó, dinheiro. Pra jogar pra cima. Que isso, meu cara? Musiquinha feliz. Vou deixar nas suas mãos pra segurar, hein, Laulila. Segular? Aham, segula. E segula? Não vai segurar nada, não. Tá doido. Ai, os bichos parecem que vão passar. Tá me dando silico-vrico. Ó. Opa, aqui. Tem certeza? Acho que não. Acho que não. Olha, eles estão chegando. Relaxa. Relaxa. Vai, relaxa eu tô. O chefe tá indo ali, ó. Vamos, Laurinha. Ai, tá dando até vontade de espirrar. Não. Espirrei. Ai, ele espirrou, galera. Não podia? Bom dia. Vamos agora colocar mais um. Será que dá pra colocar mais um? E no final das contas, eu não vou conseguir nem colocar meu robô. Fiquei triste. Só deu pra farmar quatro buma, o Goku não segura. Eu fiquei com medo de você não segurar. Beleza, Joãozinho. O quê? Desumildou mesmo, né? Nem se eu vender todas as buma. Deu... Deu 20 mil só. Pronto, coloquei um mil Hulk. Vou pausar os Goku tudo. Nada não, coloca uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Ah, eu acho que só os Gokus em tanque, hein? Enchi de Goku agora. Vau! Ah, tá tudo no mar... Eita, lasqueira. Eu não tenho mais o que colocar. Vou colocar umas buma aqui pra cobrar pedágio. Amor, tô achando que eles vão passar. Não vão. Você não tem outra personagem pra colocar? Não, eu trouxe Kira, Gojo e Buma. Mas coloca o Gojo, o Gojo dá dano. Ele só não congela. Coloca ele. Olha lá. Amor, ele dá um cocô de dano. Uai, mas ajuda. Olha lá. Vai passar. Ai, que medo! Tô achando que vai passar mesmo. Vai! Não! Passou. Passou. Nossa, o mini-chefe passando. Mano, não... Não tancou não, velho. Não tancou não, mano. Não tancou não. É Gokuzinho. É que também, mano, a gente veio no full 3, rapaziada. Foi mesmo só pra brincar. Gokuzinho tancou, foi a nada. Mas, mano, tá o código aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vidinho curto mesmo, simples, coisa da hora, mano. E é isso, rapaziada. Mano, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis, valeu, tchau e fomos! Tchau, 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 tchau, tchau e fomos! Tchau, tchau e fomos! Tchau, tchau, tchau e fomos! Tchau.